Música 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 Isso aqui ia ganhar de mim, né? Ai, olha Música Que virada, hein? Música 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 Nossa, arrebentei o Camus. Não deixei ele nem respirar. Ai, parei de cristal. Eita, apertei o start sem querer. Eeeh, vai ficar pelando agora? Tirar ele de perto de mim, né? Eeeh, vai ficar pelando agora? Eeeh, vai ficar pelando agora? Ah, ganhou ainda. O cara pegou de novo. Ah, o cara apertei o waterhack de novo. Armadura de Odin 2 pra trás. Eeeh, vai ficar pelando agora? Oh, agora começou a apelar, hein? Eeeh, vai ficar pelando agora. Eeeh, vai ficar pelando agora. Eeeh, Tony. Boa noite. Eeeh, vai ficar pelando agora? Eeeh, vai ficar pelando agora? da cara, ficamos na cara dele